Zezé de Camargo desobedece médico e perde a voz. Olha, diz que ele fez uma cirurgia, um problema de um calo nas cordas locais e o médico falou pra ele que ele teria que ficar uns oito meses sem cantar e com três meses ele mandou que marcasse todos os shows. Ele já foi uma referência na voz, mas atualmente ele está péssimo e está sendo detonado por todo o mundo. O caso de Zezé de Camargo é um exemplo claro do dilema entre talento, vaidade e saúde. Estamos falando de uma artista que construiu sua carreira e fama com uma voz que marcou gerações, mas que agora parece estar se deteriorando devido a escolhas arriscadas e muitos diriam até imprudentes. Ignorar uma orientação médico para voltar aos palcos prematuramente, mesmo depois de uma cirurgia delicada, soa quase como uma tentativa desesperada de manter relevante, se mantendo relevante, de reafirmar o próprio nome no cenário musical, em que a longevidade é um privilégio para poucos. Há, claro, uma pressão imensa em cima de alguém como Zezé, que sempre foi conhecido pela potência vocal. Mas será que essa insistência em se expor, mesmo com a voz prejudicada, não está acabando com a própria imagem que ele tanto lutou para construir, quando professores de canto, especialistas, estão questionando a qualidade atual da voz dele, é um sinal de alerta claro. Talvez seja a hora de repensar. A busca por reconhecimento e aplausos imediatos pode, a longo prazo, desvalorizar todo o legado que ele criou. Chega um momento em que insistir naquilo que um dia foi um dom natural, mas que agora sofre desgaste, é mais prejudicial do que qualquer outro tropeço da carreira. Será que Zezé vai perceber que o problema não é só o orgulho, mas sim a falta de um limite saudável? Ou será que ele vai continuar ignorando as críticas até que o público por si só se canse de ouvi-lo? E aí, deixa o seu comentário.